Então, simbora! A aula de hoje é importantíssima, porque eu vou mostrar para vocês como criar posts no Instagram que vendem, porque muitas pessoas ficam presas à produção de conteúdo insana, achando que estão desenvolvendo um super trabalho, dando gás no projeto e não tem resultado e acabam se frustrando. Então, por que esse tema é tão importante? Por causa desse contexto, que hoje tem que ficar muito claro para vocês que produção de conteúdo não é negócio online, tá, galera? Produzir conteúdo é uma base importante a partir do momento que você tiver certa maturidade, mas não é um negócio, tá? Postar não é ganhar dinheiro. Essa ilusão acontece com muita gente que está começando, que está buscando ali aquele tempo na agenda para se dedicar ao seu projeto e cai nessa ilusão de estar ali investindo uma, duas, três, cinco horas por dia, desculpa, trabalhando ali num post perfeito, numa escrita, numa edição de imagem, num nugget de vídeo e tal, e é difícil, é doloroso. Aí tem 10 likes, 15 likes, um comentário. E isso é difícil até você ganhar atração, porque no início a gente tem poucos seguidores. Ainda mais quando a gente está criando um projeto do zero e não quer usar as redes sociais pessoais, então cuidado com essa ilusão de ficar só apostando que você está trabalhando no projeto. Sim e não, a gente já vai ver por quê, tá? Outra coisa importante. Like, curtida, não paga conta. Não sei se vocês já perceberam, mas até tem uma história famosa de uma blogueira que tinha dois milhões de seguidores e nunca vendia nada. Ela era blogueira de moda, lifestyle, beleza e tal, só tirava selfie, bonitona. E aí quando ela foi fazer a primeira venda, uma camisa com os dizeres inspiradores e tal, das duas milhões de pessoas que seguiam ela, só 20 pessoas compraram. Então, like não é e seguidores não pagam a conta, tá bom? Então, você vai ver como que pode transformar os seus seguidores, a sua audiência em clientes e compradores, que aí sim se torna um negócio online. Outra coisa que vocês devem ter cuidado é essa busca por métricas de vaidade, essa prisão do ego, de quantos seguidores você tem? Ai, nossa, ele tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, o que for. De novo, isso não quer dizer nada, tá? Você pode comprar seguidores, tem um monte de gente que faz um monte de técnica aí só para ter esse número que influeve, dá orgulho, mas que no final do dia não resulta em nada. E outro ponto para ficar atento é a síndrome que a gente está vivendo hoje em dia da superficialidade na internet, que é basicamente essas fórmulas e esses algoritmos nos impulsionando a produzir dancinhas de 15 segundos, conteúdos de 10 segundos, 30 segundos, um story, você vai falar da sabedoria para curar uma depressão. Em 45 segundos. Não é muito bem por aí, né? Em 45 segundos eu vou dar a dica que vai te dar liberdade financeira para o resto da vida. A gente cair nessa síndrome de busca constante de conteúdos superficiais, curtinhos, só porque o algoritmo diz que é bom ou só porque tal guru falou que é importante você postar tantas vezes ao longo do dia stories com perguntinha, usar todas as funcionalidades de tal forma e blá, 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 sempre vai ter a fórmula do momento e às vezes você abrindo mão da sua autenticidade, da sua verdade, do seu servir, só para se encaixar numa dessas, desses requezinhos, você acaba contribuindo para essa síndrome hoje em dia de pouca profundidade e muita superficialidade, só em busca do algoritmo perfeito, né? Então cuidado com isso, tá? Por isso que esse tema aqui hoje é tão importante. Agora, alguns princípios que vocês devem se atentar, tá? Por enquanto, todo mundo bem, né? Ouvindo, show de bola. Primeiro princípio, na hora de você criar posts, criar conteúdos, principalmente para o Instagram, né? Que é a rede mais democrática hoje em dia, que a maioria das pessoas estão presentes, não exige um nível de edição e sofisticação muito grande, né? Você, para começar perfeito ali, começar gerando valor, você não precisa focar em muitas coisas, tá? Para quem tem dificuldade de pensar numa linha editorial, todas essas palavras e expressões importantes aí, para a galera que fala muito produção de conteúdo, é um calendário de conteúdo, e aí quando vai produzir, dá aquele branco e fala, fudeu, não sei o que eu vou falar, como que eu vou falar, o que eu vou falar, né? Quem já sentiu essa dor aí de não saber o que postar num dia e tal? O que eu vou revelar aqui para vocês vai acabar com essa dor para o resto da vida, porque vocês se fizerem um trabalho profundo, sério, de conhecimento de quem você quer ajudar, servir, transformar, quem é o seu cliente, né? Que isso tudo a gente acaba envelopando num exercício, numa reflexão que se chama mapeamento do seu avatar, que é a representação do seu público-alvo, com isso daqui você vai ter conteúdo para o resto da vida, tá? E basta você focar em três coisas. Minimizar as dores e os medos de quem você vai ajudar, estimular os desejos ou os sonhos e quebrar todas as suas objeções em relação a seguir em frente com você. Galera, anotem isso, tatuem na virilha, minimizar dores e estimular sonhos, quebrar objeções. Se vocês dominarem esses três pontos, acabou. E aí deixa eu transibilizar um pouquinho para ficar mais claro para vocês, né? Algumas perguntas que vão ajudá-los nessa reflexão. Primeira é, quais são as principais fontes de dor do seu avatar? O que que tira o sono do seu avatar? E o que que dá medo no seu avatar? São subcategorias dentro dessa maior pergunta das dores, dos medos, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos do meu avatar, né? Provavelmente a maioria de vocês aqui vai se identificar. Quais são as dores de quem está começando e está nos primeiros ciclos de crescimento, né? De negócio online na internet. Excesso de informação, vai se sentir perdido com tantas soluções, refém da produção de conteúdo, estresse, ansiedade, burnout com as fórmulas complexas. Se a pessoa se compara e se acha um merda, porque não cresce tão rápido, né? Não tem tanto engajamento, não tem tanto fã, não tem tanto faturamento. São muitas ferramentas e tem essa dificuldade técnica para dominá-las. Precisa de ajuda, precisa de parceiro, equipe, né? Contratações pontuais, freelancer, suporte. Se sente enganado por gurus, né? Porque a galera manda fazer uma porrada de coisa e fala que vai ficar milionário de dia para o outro e quando começa a jornada vê que não é muito bem por aí. Então aqui são dores, são fontes de problema, de dores muito fortes hoje em quem eu estou ajudando com os negócios online minimalistas, tá? Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você no final do dia se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente. Quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. O que tira o sono do meu avatar? O medo de achar que nunca vai ganhar o mínimo que precisa para pagar as contas, viver uma vida confortável. A vergonha de estar numa situação pior do que antes, porque muita gente que sai da CLT começa na internet. Um dos maiores medos, o que tira o sono, é ter que voltar para a CLT com o rabo entre as pernas, com aquela auto-percepção de fracassado. A falta de previsibilidade do negócio, de um mês, ser de um jeito, do outro, de outro. Aí isso tira o sono, porque precisa daquela constância, de saber que todo mês vai entrar tanto, minimamente. Se achar um merda quando não dá certo, ou ter que investir muito no início, porque não tem a boa informação, os bons atalhos. Depender de um trabalho que não goste. Muita gente acaba presa até nesse próprio trabalho, que acaba indo por oportunidades de curto prazo, de ganhos rápidos, e acaba fazendo algo que não gosta. Acaba se sentindo escravo do próprio negócio. Tem vergonha de se expor, ficar vendendo, porque tem uma visão errónea sobre o que é vender. Porque uma vez que a gente ressignifica isso para servir, muda tudo. Chora por conta da pressão do negócio. Sente ali pressionado por datas, por fórmulas, lançamentos. Isso tudo causa uma dor muito grande. Sente obrigado a fazer algo que não vê mais sentido, só para marcar presença ali, porque se comprometeu com a entrega de um ano, de um curso, mas não vê mais sentido no curso, e aí está lá obrigado a fazer. Então são coisas que tiram sono. E o medo, vocês vão ver que são muito conectados esses pontos, mas quando você começa a fazer um trabalho bem detalhado, você começa a sofisticar essa clareza. Então eu já falei, né? Voltar para a CLT, um trabalho que eu odiava, ficar preso no trabalho, ter aquele sentimento que a vida passou e não viveu, se arrepender de não viver os próprios sonhos, o tempo passar e as coisas não mudarem, medo do fracasso e vários outros. Então aqui, por que eu detalhei tanto? Porque cada item desse pode se tornar um post, pode se tornar um vídeo, pode se tornar uma live, pode se tornar uma oportunidade para você convidar alguém que manja sobre esse assunto para fazer uma collab. Então tudo isso daqui, uma vez que você mapeia, se torna um rico repertório, um terreno para você ir lá e trabalhar. Porque uma vez que você começa a minimizar essas dores com o seu conteúdo, você não precisa resolver, porque algumas dores dessas são muito profundas, só vai resolver com o curso completo, com a sua mentoria completa, com a sua transformação completa. Então você pode minimizar com pílulas, onde no final dessa pílula, já vou mostrar o que você deve fazer para que essa pessoa, mesmo que sejam pouquíssimas pessoas, e a maioria dos meus alunos, dos meus mentorados, tem entre 500 a 2 mil pessoas ali no seu perfil do Instagram. Então você não precisa ter essa pressão de ter milhares de pessoas, tá? Mas fazendo isso que eu vou mostrar, vocês vão ver como que dá para transformar isso em clientes e depois clientes satisfeitos, negócio próspero. Então essa é a parte do minimizar medos, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é estimular os sonhos. Então você tem que mafiar muito bem quais são os sonhos que ele busca, né? Intrinsecamente, lá no fundo, de repente os sonhos que ele não conta para ninguém, mas você sabe, por talvez já ter sido o seu avatar alguns passos atrás, hoje você está alguns passos à frente, assim, já ter um pouco mais de clareza do que é o sentimento de atingir esses sonhos. Então no meu caso, as pessoas buscam liberdade, tá? Liberdade financeira, liberdade de tempo, de horário, liberdade de lugar, geográfico, por exemplo. Hoje eu estou aqui num café, ó, irado, Taíssinha, acabou de chegar também. Olha o pico aqui, maneiríssimo. Eu estou aqui com vocês, gerando o puta valor, porque eu tenho essa liberdade que eu consigo, através de uma mentalidade mais nomádica e também de uma série de decisões e sistemas que eu criei na minha vida, eu tenho essas liberdades. Outra coisa que a galera busca, o sonho é de não ter mais que se preocupar com o dinheiro, para si ou para a família, né? O dinheiro não ser mais um problema, porque é muito diferente você buscar ser milionário, ter Ferrari, Porsche, que nem uma galera aí, alguns gurus mostram, tiram foto, alugam, tiram foto, fazem anúncio, falam que tem, enfim. É muito diferente você não ter mais que se preocupar com o dinheiro e você ser milionário, porque às vezes o custo para se tornar milionário ou a expectativa que você cria para chegar até lá pode ser muito dolorosa, sendo que você nem parou para pensar o que você quer de verdade, porque quando eu pergunto de forma profunda, não só uma vez, mas vou detalhando essa reflexão, as pessoas falam que elas querem viajar mais, elas querem ter mais tempo com os filhos, elas querem poder entrar no restaurante pedir o que elas quiserem e nem olhar para o preço menor. E se são sonhos e confortos e buscas como essas, não existe busca errada. Se você tem o sonho de ter um Porsche, está tudo bem, mas provavelmente você não é muito da minha tribo, porque a minha tribo valoriza mais qualidade de vida, liberdade e experiências. Mas beleza, não tem certo e errado. Não quero que você caia no julgamento ou se sinta julgado ou que ache que estou julgando. É só uma questão de auto-percepção profunda e não o que o outro te falou que é um sonho ou o que o outro te impôs como sucesso. É o seu, lá dentro. Você ficar com o pé descalço na grama em uma casa no interior, você podendo comer o ovinho, caipira da sua própria galinha, é isso. Entendeu? Mas uma vez que você reflete sobre isso, você vai ver que na maioria das vezes você não precisa de muito mais do que você acredita que você precisa. E aí, para que trilhar um caminho que vai te gerar desconforto, pressão, vai demorar muito mais do que você já pode atingir agora, que é não se preocupar com o dinheiro. Então, esse é um caso aqui da maior parte da galera que ajuda. Trabalhar com o que ama, viajar mais, ser um profissional referência na sua área, ser uma referência de pessoa bem-sucedida e realizada para a família e para amigos, porque sim, o ambiente social, principalmente no Brasil, é algo muito importante. Poder receber amigos em casa, com orgulho e não se preocupar em dividir a conta, isso é super legal também, poder jantar a galera toda, japa, pede lá 800 a prata e não precisa dividir por ninguém porque você está bem. E assim vai, né? Todos esses sonhos aqui, morar fora, ter mais tempo, dar melhor a educação para os seus filhos, construir um patrimônio para deixar para os seus filhos, aposentar os pais, se aposentar os 50 ou os 30, para a galera mais nova e assim por diante. Então, são alguns sonhos que a partir disso eu também posso criar conteúdos. Quando eu posto uma foto de uma viagem legal, eu posso trazer um texto que explore esse elemento, as viagens e assim por diante. E aí você vai trabalhar o desejo, o sonho. E por último aqui, quebra de objeções, que é, na verdade, existem três grupos principais de objeções aqui, tá? Objeção em relação ao seu veículo, ao seu mapa, à sua ferramenta, à sua ponte, à sua caixa de transformação, o que for, mas o seu produto, o seu serviço, tá? Que aí são crenças que ele pode ter sobre a nova oportunidade que você está propondo. No meu caso, para transibilizar, existem essas seguintes crenças. Pô, negócio online não é mais uma modinha? Está todo mundo entrando agora? Tipo, como foi coach uma época, palheteria, restaurante vegano, essas coisas? Será que funciona mesmo? Será que dá dinheiro? Eu não sei por onde começar, estou perdido. Pô, vou ter que virar escravo das redes sociais, ficar postando todo dia, ficar blogueirinho? E se não der certo, a gente vai voltar para o CLT? Então, são crenças, são objeções em relação ao meu veículo, que são negócios online minimalistas. As crenças internas já envolvem, as crenças sobre as suas habilidades para executar essa nova oportunidade, ou seja, um negócio online minimalista. Então, as pessoas vão falar, não tenho ideia de produto, não tenho nada para ensinar, não entendo nada de internet, não consigo vender, não sei como criar um produto, tenho medo de me expor, não sou bom o suficiente, não tenho certificação. São várias coisas que provavelmente vocês ou sentem e pensam, ou em algum momento da jornada de vocês sentiram. E as externas é tudo aquilo que não depende dele, que são forças de fora, externas, que poderiam te afastar do sucesso. E aí, são coisas como tempo, economia, então, não tenho tempo para fazer isso, principalmente para a galera que está na CLT, é algo que bate muito forte. Medo do que os outros vão pensar, não ter economia para investir, não ter negócio, ninguém vai comprar de mim, não tenho seguidores, como que eu vou arranjar cliente, minha família não me apoia, medo de perder, de construir, medo de largar o certo pelo dúbidoze, mim, 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 um monte de mimimi que são mimimis muito fortes e não vamos negligenciar esses mimimis, mas a gente sabe que uma vez identificados fica muito mais fácil da gente superá-los. Então, esse mergulho é muito importante em relação à galera que você vai ajudar para que você possa trazer soluções para cada um deles. Então, isso aqui também tudo pode se tornar conteúdos. Inclusive, você pode vir, quando você, se quiser, pega cada um desses e você fala a resposta ou a sua visão sobre ele. E no topo, você bota ali a pergunta da pessoa. Mas, Ian, talvez você já tenha visto conteúdos mesmo assim. Mas, Ian, eu não tenho tempo para tocar um projeto online em paralelo à CLT. O que você faz? Você bota isso lá no topo, que a pessoa vai se identificar, e aí você vai lá no vídeo ou no texto, no carrossel, o formato que for, a imagem, você traz ideias para quebrar essas objeções. Então, por enquanto, está claro, galera? Minimizador, estimular desejo, quebrar a objeção. Esses pontos aí estão claros que é a melhor forma de você começar a quebrar todas as barreiras para a pessoa se tornar um cliente. Você e você conectar com bons conteúdos. Agora eu vou te mostrar como que esse conteúdo gera venda. Muito importante dentro dessa lógica é você se relacionar num um a um. Principalmente no início, nos primeiros ciclos, ou se você está começando, como eu sempre sugiro, por uma mentoria, uma consultoria, ou um formato mais de alta percepção, a venda, no início, vai acontecendo um a um. Então, por isso, você tem que levar o máximo de pessoas para o direct ou para o seu WhatsApp. Então, no direct, você vai ter a capacidade de desenvolver uma escuta ativa, vai ser mais empático, você vai ter mais troca do que apenas um simples comentáriozinho debaixo do seu post. Você vai humanizar a venda, vai humanizar a troca. Você pode usar áudio, você pode mandar vídeo, que às vezes é mais rápido até do que você escrever, e aí a pessoa vai ter uma troca e uma confiança muito maior, porque o processo de vendas envolve você aumentar o nível de consciência da pessoa de que você tem a melhor solução para ela, dela ter confiança e você quebrar as objeções e ela seguir em frente. Então, essa é uma excelente forma de você trocar no a um e realizar essas vendas. E aí, você tem que ser uma máquina de geração de valor. Tem que pensar de verdade em servir. E bota esse desafio para você de servir, mas verdadeiramente, não dar um oi, uma carinha só, mas servir pelo menos uma pessoa por dia, sem esperar nada em troca, porque quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o bolso. Anota essa frase, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o bolso. Então, quando você muda a sua intenção por detrás da venda, em vez de apenas vender, servir, você começa a entender que você vai servir muitas pessoas, você vai fazer muitas coisas no seu projeto que são serviços. E só alguns deles vão ser remunerados. Está tudo bem, mas aqueles que forem remunerados, você vai se sentir muito mais legítimo para cobrar. São princípios importantes para você se atentar. Agora, vamos falar na prática, como funciona isso. Três passos simples. Como tudo que eu trago aqui, tem que ser muito simples. Você vai postar conteúdos no feed, fazer lives, abrir caixinha de perguntas sobre temas relacionados do seu produto, serviço. Enfim, aí é a produção de conteúdo mesmo. É o post, é o vídeo, é o que for. Você vai utilizar de acordo com o formato que você fica mais confortável ou utilizar todos os formatos. Mas esse é o primeiro passo para você criar um conteúdo conectado com o que eu expliquei ali em cima. E aqui alguns exemplos. Tipo, lembra da dor? Que eu falei, eu não tenho tempo para tocar. Então, eu criei um carrossel como multiplicar seu tempo para tocar seu novo projeto na internet em paralelo à CLT. E aqui, eu vou explicando algumas dicas e no final faço uma chamada. Ou, por exemplo, quando você fala sobre alguns temas e as pessoas ainda não te identificam como referência ou autoridade sobre aquilo, você bota, indica, ajuda ela a fazer perguntas direcionadas àquilo que você pode responder. Então, você bota ali, liberdade de trabalho, estilo de vida, negócio online, minimalismo e tal, faço a sua pergunta. E aí, a pessoa vai lá, pergunta e eu tenho oportunidade para não só criar mais conteúdo relevante, porque se alguém perguntou sobre isso, outras pessoas também talvez tenham essa dúvida. Então, eu vou respondendo essas perguntas criando conteúdo legal ou entro no direct, no 1 a 1, porque assim eu sei quem perguntou o quê e eu posso ter aí uma oportunidade de venda bem interessante. Uma vez que você criou o conteúdo, a segunda etapa é o quê? é o call to action, que é a chamada para a ação, é a chamada para uma amostra grátis e aí você sempre leva para o direct, porque você vai ter mais oportunidades ali de desenvolver a conversa e também você exclui o aspecto da prova social negativa. E o que é isso? É quando você fala assim, se quiser participar de uma sessão gratuita e tal, bota aqui embaixo, aí ninguém bota nada. Aí o primeiro a botar fica assim, hum, nossa, ninguém quer, deve ser muito ruim. Então você fala, se você quiser uma amostra grátis e já vai explicar o que são as oportunidades dessa amostra grátis, você chama no direct, porque a pessoa nunca vai saber quantas pessoas te mandaram, tá? Então você tem que dar um motivo, uma razão para a pessoa fazer algo, né? Então seja que você está fazendo pelo bem, de forma pró-bono, uma pegada mais de contribuição, seja pelo seu propósito, ou seja que faz parte da estratégia aí de evolução do seu produto e tal, mas contextualiza, dá um motivo. E aí você vai oferecer uma sessão experimental gratuita, tá? Essa sessão experimental pode ter vários formatos, mas basicamente é uma oportunidade de você entrar ao vivo com ela, gerar o máximo de valor nesse tempo, pode ser 15 minutos, 20, 30, até 60, tenta não passar muito disso, porque tem que ser uma amostra, tá? E você vai trabalhar a escassez, ou seja, sempre vai falar que é para apenas os X primeiros, apenas o primeiro, três primeiros, o que for, não passa de três, para sempre dar esse sentimento de que não é infinito e você defina o período, porque você tem que ser sempre ético aqui, tá? Então, se você falou uma coisa, cumpra aquilo. Não passa de três, aí você pode fazer, os três primeiros na primeira hora, se você já tem uma audiência maior. Se você não tem ninguém, você pode falar, os três primeiros nessa semana, ou nesse dia, ou até quarta-feira, ou o que for, entendeu? Então, você pode trabalhar assim o período, dia, semana, até mês, se você quiser, que assim fica sempre ético, né? A sua atitude é ética. E o terceiro ponto, meu irmão, over delivery, entrega demais, faça a melhor entrega possível da sua vida nesse momento juntos e logo depois apresenta a oportunidade para você seguir em frente, para a pessoa seguir em frente contigo e ter mais acesso, né? Então, aqui, é legal preparar um roteiro com perguntas abertas, então, eu vou compartilhar esse mapa mental com a galera lá da tribo Pés Descalços e aqui tem o link para o modelo de sessão experimental que eu uso, eu usei durante 250 sessões experimentais que eu fiz lá no início, cinco anos atrás, então, é um modelo com perguntas abertas que pode te guiar e você pode adaptar para você, mas a ideia é que você ouça, entenda e demonstre o que você manja, né? se você vai dar uma consultoria sobre arquitetura de designers de interiores, você vai dar o seu show ali, se você é terapeuta holística, você vai ajudá-la da melhor forma possível a pessoa que estiver na sua frente, é que, é isso, é o jogo de gerar valor, porque no final vai ser muito fluido você chegar e fazer uma oferta, né? Você oferecer o seu serviço por um valor para a pessoa seguir em frente e aí se na hora você sentir que a pessoa ficou muito empolgada, gostou muito, você faz ali mesmo, né? Fala, e agora para você ter um pacote de quatro encontros, dez encontros, três encontros o que for, o investimento é mil reais à vista ou três parcelas de quatrocentos, a gente pode dividir por piques e tal, você me envia e está tudo certo. Dá uma data para a pessoa responder, então se quiser a gente já fecha agora, se não eu te dou até o final do dia para você pensar se organizar e você me fala que eu já tenho algumas outras pessoas interessadas e eu vou valorizando por ordem de pagamento e tal. E é basicamente mostrar isso como um trabalho mais aprofundado do que vocês viram ali. E quanto mais você praticar, mais rápido vai ser essa sua evolução, você vai ficar mais à vontade e esse fluxozinho aqui de postar um conteúdo, chamar para um a um no direct e depois fazer uma sessão experimental gratuita e oferecer, não só você vai vender bastante, como você vai começar a criar uma visão de funil de vendas, onde a cada dez sessões experimentais eu vendo três, então eu sei que eu tenho 30% de conversão, três sobre dez, né? E isso já te dá uma previsibilidade, lembra que é um dos maiores meses, eu não sei, quanto vai entrar, mês que vem e tal, assim você começa a ter previsibilidade, que a cada dez pessoas que eu falo na semana, três vão fechar, no mês eu tenho 12, se cada um desses pacotes eu vendo a mil reais, então eu tenho 12 mil reais, isso já te dá uma visão de que você precisa fechar, na verdade fazer dez sessões experimentais, aí você pode fazer mais conteúdo ou não e depois você pode ir para o jogo do pago, que aí fica muito mais fácil você controlar esse funil, tá? É a lógica do funil, a mentalidade do funil que eu venho falando nos cursos lá na tribo também o tempo todo, tá? Então dominando isso, vocês não só vão ter um fluxo contínuo de membros, mas acima de tudo vocês vão conhecer profundamente quem você quer ajudar e seu avatar, tá? Isso daí é fenomenal, principalmente no início, porque é a melhor forma de você dominar o seu negócio. A gente já fez outras lives aqui que no início você só tem que focar em passar o máximo de tempo possível com o seu público e vender para o seu público. E assim você vai ter validações em relação ao que você tem a oferecer, saber se está alinhado ou não e validações em relação ao processo de compra, porque só isso vai te dar as bases para você realmente criar um negócio online. o que a galera tem que conhecer, hein Gui? Um negócio online que são os nomis, galera, que é uma forma diferente que a Guruzada está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 conto aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí para participar dos nomis. Opa! Muito bom! Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e agora eu quero chamar aqui a Alicia Veloso, querida, Pez Descalço, aí que vem interagindo bastante lá na tribo. Então, ela vai contar um pouquinho do projeto dela e vai trazer suas principais dúvidas aí para que eu possa em uns 15 minutinhos ser o máximo de fator de soma na vida dela. E aí, vocês, tendo dúvida em relação ao que eu postei, né, Hugo? Vai ficar gravado sim. Vocês vão colocando aí nos comentários que eu vou trazendo também ao longo, tá bom? Então, Alicia, está me ouvindo? Está na área? Ó, eu não estou te ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo a Alicia? Só para... Fala de novo, Alicia. Tá, agora sim. Agora sim, perfeito. Tá, estava silenciado. Bom, tu está em Portugal e eu estou aqui no Uruguai, do outro lado. Internacionales. Excelente. Eu sou a Brasilienses, a Casteliana. Sim, vamos hoje ter uma mentoria em Portunhol, galera. Em Portunhol, isso mesmo. Perfeito. Alicia, explica um pouquinho para a gente o seu projeto e qual é a sua maior dificuldade hoje para poder ajudar. Eu fico em roteiro porque eu sou comunicadora, então, meu maior problema é sintetizar porque eu falo muito, né? Então, para que tu tenhas uma ideia, bom, vou te contar um pouquinho o meu, eu diria que na fronteira é meu marasmo, mas ele está em uma ordem, o desordem tem uma ordem, tá? O que eu vou te dizer? A maior parte da minha vida, 25 anos, eu fui funcionária pública no Uruguai. Então, minha maior experiência é nessa parte. mas eu não digo que eu sou multipotencial, eu sou multidiversa, multicuriosa, multicriativa. Então, eu sempre estive fazendo várias faculdades, várias curiosidades, fazendo, tendo dois, três trabalhos ao mesmo tempo em várias áreas diferentes. Então, eu mexo com a saúde, mexo com medicina holística, mexo com arte, mexo com várias coisas ao mesmo tempo porque eu não posso estar em uma coisa só. eu tenho que fazer duas coisas diferentes para não me estressar, entende? Então, nessa trajetória de vida, eu peguei um burnout muito forte porque eu trabalhava 12 horas na área pública, então, eu tive que dar um alto nessa trajetória de servidor público no Uruguai. Eu sou pedagoga no Uruguai, além do mais, eu trabalho na Procuradoria Geral da Nação. Então, são duas áreas bem diferentes, então, eu tive que parar, dar um alto três anos e aí, eu me transformei, eu estive coach. Mas aí, no coach, eu me especializei numa área que eu sou apaixonada, que é a área de análise comportamental. Eu fui para Minas Gerais, fui para Solids, me especializei com eles na área de profissional de análise comportamental, depois me especializei na área de análise comportamental na área educacional, depois me especializei na área de perícia, depois segui e continuei, continuei profundizando, então, essa área para mim, e aí, eu comecei no Brasil a formar coaches e a formar outros analistas e consegui formar até 7 mil pessoas no Brasil e fiz palestras em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, publiquei livros lá, foi... Ou seja, no Brasil, eu consegui fazer uma trajetória até que, no Uruguai, me chamaram de novo para trabalhar. Estou te contando um pouquinho para que tu entendas por que eu tenho essa complicação comigo. Aí, eu voltei para o Uruguai e, então, conciliar as duas coisas não dava, né? Então, voltei para o Uruguai para trabalhar, minha jornada é muito longa, não dava para conciliar as duas coisas, então, a questão do meu trabalho digital e tudo isso ficou um pouco descuidado, com certeza. Aí, deu outro burnout, porque duas coisas não dão, e aí, eu me achei como um sapo de outra lagoa dentro do funcionalismo público do Uruguai. Aí, já com 46 anos, eu disse, poxa vida, esta não está sendo, a Lícia que costumava ser 10 anos atrás, toda essa coisa que a maioria das pessoas da tribo está sentindo, uma mudança de hábito, uma mudança de valores, uma mudança de pensamento, de propósito, de tudo isso, e eu disse, eu tenho que encontrar meu propósito, né? E a gente começa a fazer o Ikigai, a gente se dá conta que as coisas que a gente gosta de fazer, com as coisas que a gente sabe fazer, com as coisas que o mundo precisaria receber da nossa parte, com as coisas que a gente se sentiria bem sendo recompensada por fazer, e não está batendo com aquilo que a gente está fazendo, né? Mas a gente ainda precisa continuar fazendo até ter um plano para mudar estrategicamente, não sendo avoado para passar de uma coisa para outra sem ter um plano. Então, o que acontece? Minha trajetória de vida é muito variada, então, é logicamente que eu já fiz as 10 tarefas, o Ikigai, eu tenho claro o que eu gosto de fazer, eu adoro palestrar, eu amo palestrar, eu já comprovei com meus amigos as coisas que eu faço e no que eu sou boa, eu sou boa educando, eu sou boa assessorando, eu sou boa dando consultoria, eu sou boa fazendo coaching, eu sou boa ajudando, eu sou boa escutando, eu sou boa dando mentoria, eu sou boa palestrando, eu sou, eu vou num curso de outras pessoas, eu entro para falar e as pessoas me escutam e depois me perguntam o nome, quem é você? Porque eu gostaria de falar com você, entende? E eu sou assim, de extrovertida, eu me lanço, não tenho problema de me lançar, não tenho problema de gravar cursos, de fato, eu já gravei vários cursos para Hotmart, vendi cursos na Hotmart, mas depois deixei de vender, ou seja, depois como que deixei de converter e aí me frustrei, diretamente houve como uma caída e essa frustração iniciou um processo de eu não sei como converter novamente. O que acontece? Eu sei bem o que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar, eu quero seguir trabalhando com uma coisa que eu amo, que é a análise comportamental. No meu Ikigai, está utilizar a análise comportamental, eu também sou analista corporal, como uma ferramenta para levar, ajuda as pessoas para se autoconhecerem. O que acontece? Você vai dizer assim, você conhece o seu avatar? Não, eu não conheço o meu avatar, porque eu ainda estou no genérico. O que está me acontecendo, Ian? Eu faço perguntas para as pessoas, para as pessoas, por exemplo, para o meu, para a minha, para o meu público, para as pessoas que me seguem, para os posts, para as pessoas que interagem um a um, por exemplo, eu pergunto como seria bom para isso, para ti, e cada um me responde uma coisa, eu queria para a saúde, eu queria para finanças, eu queria para trabalho, eu queria para relacionamentos, cada um me dá uma resposta diferente. E, realmente, a análise comportamental, ela ajuda em todas essas coisas, em relacionamentos, pais e filhos, finanças, saúde, tatatatatatata. Coloque um formulário de pesquisa, por exemplo, você pode, nas perguntas, tatatatatata, me dizer, como eu posso lhe ajudar com relação a isso, tatar sua maior dor, você pode me ranquear de um às dez, quais são, e aí aparece novamente, uns querem isto, outros querem aquilo, outros querem aquilo, e eu sei que isso é bom para tudo, Então, eu fico naquela. Novamente, eu não estou nichando, não estou encontrando uma coisa assim para fixar meu alvo, minha pontaria diretamente e dizer, bom, eu vou nichar nesta questão. Para complicar mais a coisa, esse ramo de atuação está muito hoje bombardeado na internet. Todo mundo está fazendo isso. Hoje, você vê o feed na questão corporal ainda mais, porque a análise corporal, que não é o que eu mais trabalho, eu trabalho mais com outros softwares, que trabalham com outras experiências, mas eu trato de fazer o mix porque eu não coloco assim. Eu acho que cada pessoa tem que ter uma individualização e para cada pessoa tem que ter uma análise especial de acordo com a sua situação. Não tudo responde e da mesma forma para cada pessoa. Para uma criança, não responde da mesma forma. Para um adolescente, não responde da mesma forma. Para um grupo de pessoas, não responde da mesma forma. Para a equipe, somente, por exemplo, antes eu tinha programas para o RH, porque eu procurava o lucro. Trabalhar com equipes para o RH, eu tinha um programa que era o Procor, programa de coach para o RH, eu vendia esse programa, porque eu queria ganhar vendendo no B2B, fazendo isso, porque a minha maior meta era o lucro com programas desse estilo. Agora, eu tenho um propósito, eu quero ter um propósito de vida ajudando pessoas com isso. Então, não é a questão da meta econômica, entende isso? Então, eu estou numa disjuntiva aqui interna de que público atender, como atender. Ontem de noite, quando a gente falou e você me disse tudo isso, eu disse, poxa vida, será que a vida não está me dando como que uma paulada atrás da outra? Porque faz três meses eu tive um ataque cardíaco, de novo eu caí na UTI, de novo eu tive que parar, aí foi quando eu conheci você, comecei o programa Ser Livre, entrei na tribo pré-descalço, aí eu digo, poxa vida, não será que eu tenho que utilizar essa minha história de vida para levar alguma mensagem, utilizar isso que eu sei? e de repente, ontem de noite eu pensava, será que minha história de vida não tem que ser uma coisa assim? Não sei, minha história de vida como dizer, poxa vida, na área da saúde ou uma coisa assim, pessoas que estão no borde do precipício, porque é verdade, né? A gente chega no borde, está caindo, você sabe que está caindo, mas você te atira igual, né? Você continua, você não para. Sim. Essa questão, né? Estou nessa indecisão de que coisa, qual é a melhor? Então, eu não estou convertendo, eu quero fazer, eu até fiz lives, eu tentei fazer uma mentoria com mulheres empreendedoras que estão precisando de ajuda, eu ajudei elas, quando eu quis fazer a mentoria, elas já tinham se organizado com os conselhos que eu dei, elas se organizaram, agora estão funcionando otimamente, melhoraram o seu ranking, suas vendas, está tudo ótimo, não precisam mais de mim, então está ótimo. Agora eu vou fazer uma live amanhã para ver se eu posso, eu estou falando com as pessoas um a um, fazendo o que você estava dizendo agora, fazendo um a um, mas, claro, cada um quer uma coisa diferente, então, eu estou nessa coisa. Obrigado. Alice, acho que foi muito claro, dá para ver que você realmente tem uma habilidade muito boa de comunicação, então ficou muito bom o contexto e o desafio, que claramente está envolvido, tem dois desafios aí, o primeiro que é em relação ao público, o nicho, como você falou, porque a sua solução hoje, ela é genérica o suficiente para ajudar diversos públicos com diversos problemas, e nada mais desafiador para escolher um nicho, um subnicho do que isso, e o segundo é em relação a, talvez a forma como você vem fazendo essas ajudas no um a um, essas ajudas em grupo, porque você acabou de vir de um teste, onde você ajudou super, as pessoas já tiveram um monte de resultado, e aí não viram mais, não tiveram a percepção de que precisam mais, mais ajuda sua. Então, vamos falar sobre esses dois pontos. Primeira coisa, o nicho, subnicho, micronicho, todos esses termos que a gente ouve aí, pode ser uma das coisas mais aprisionantes, e frustrantes, e geradores de ansiedade na vida do empreendedor. Então, a primeira coisa é você, eu te libertar dessa necessidade, no nicho e tal, porque isso, para quem trabalha com tópicos mais genéricos, se a gente força muito a barra no início, pode fazer mais mal do que bem, tá? Então, não tem regra única, fórmula de ouro que serve para todo mundo. Em geral, quanto mais específico você for, melhor, tá? Mas, quando a gente está em uma situação talvez parecida com a sua, a gente pode ser um pouco mais flexível, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que a gente, quando entra no marketing digital, na verdade, by default, os ocidentes são muito racionais, né? Nós, no ocidente, pensamos muito com a mente, com números, com dados, e o marketing digital, pela vantagem de você conseguir mapear muita coisa, às vezes a gente fica muito focado nisso. Mas eu sempre gosto de trazer o elemento também da intuição, do coração, do que a gente sente mais prazer, porque é algo muito orgânico. Então, imagina o seguinte, de todas as idades, de todos os sexos, de todos os problemas que a análise corporal, junto com as suas outras terapias, podem resolver, qual é o tipo de problema em pessoa que você sente mais tesão de ajudar. Se hoje consegue ter essa clareza, é a mulher empreendedora resolver o negócio dela, é a mulher que tem problema com o marido conjugal, é a mulher que tem problema com os pais e continua refletindo em várias outras áreas da vida dela, é o homem que se sente inseguro e não consegue se impor. Enfim, dentro de todas as pessoas que você já ajudou, que você já treinou, que você já tem muita experiência, você consegue identificar qual é aquele público, qual é aquela pessoa, nem o público, fala pra mim o nome de uma pessoa que você ajudou, que você sentiu um prazer tão grande, uma satisfação, uma realização tão grande, de que se você ajudasse essa pessoa todos os dias, você seria 100% alinhada e realizada com a sua proposta. Você consegue lembrar o nome dessa pessoa? A Mel, a Mel, a Mel, a Mel, a Mel, a Mel, a Mel é uma mulher, é 32 anos, mineira, mãe de dois filhos, pequenos, é psicóloga, psicopedagoga, casada, mora com a mãe, em estado de ansiedade profunda, princípio de depressão, não conseguia trabalhar mais, não conseguia reagir à situação, estava presa na casa, não conseguia interagir mais com a sociedade, e ela voltou a fazer as coisas que ela mais gostava, ela voltou a trabalhar, ela voltou a estudar, ela voltou a terminar a sua graduação, está fazendo uma pós-graduação, ela está em outra situação agora, e assim como ela, outras mulheres também, até agora... Vamos pegar a Mel, olha só, você imagina que quantas mulheres como a Mel existem no Brasil, na América Latina, estão vivendo exatamente o que ela está vivendo hoje, infinito, assim, se descreveu, talvez a... uma mulher hoje em dia, com 32 anos, talvez, se eu pegar 100 mulheres, 8 em cada 100, vivam desafios parecidos como a da Mel. Então, o que eu quero te trazer aqui? Se você focar em histórias, não só histórias da sua vida também, superações, que você contou para a Mel, que ajudaram a Mel a desenvolver força, ou que ajudaram a Mel a se conectar contigo e confiar em você, para dedicar tempo, investimento, dinheiro, abertura, para expor uma série de coisas, são milhões de Mel, você não pode ainda atender milhões de Mel, então, se eu fosse você, que é uma multipotencial, multitalento, multipaixões, então, às vezes, falar para sempre palavras assim, é difícil, então, pensa o seguinte, comprometa num ciclo de 3 meses, 6 meses, o que for, mas com data para finalizar, onde você vai fazer tudo pensando na Mel, os conteúdos que você vai fazer pensando na Mel, você vai imprimir a foto da Mel, botar do lado do seu computador, qualquer texto que você faça, qualquer live que você faça, todas aquelas reflexões que a gente trouxe ali, 100% para a Mel, porque quando você foca ali na Mel, óbvio que vai ter a Leandra, de 50 anos, vai ter o Ricardo, de 28, vai ter a Maria, eles vão vir também, mas você vai estar falando de forma muito clara para a Mel, você pode, se quiser, até chegar ao ponto de falar você, tipo, usar o feminino em todas as suas formas de escrever, e tal, porque assim você vai conseguindo sair do genérico, do genérico, do mundo, e o que eu te ajudo também é para você melhorar a sua performance no esporte, para você desenvolver ritual matinal, para você crescer na carreira da CLT, mas para você empreender também com veterinário, para você, sabe, é muita coisa, e ninguém se identifica com você visceralmente, porque a parada é você gerar o nível de conexão, que a pessoa do outro lado fala assim, cara, eu preciso da Alice na minha vida de qualquer jeito, não posso seguir mais um dia da minha vida sem a ajuda dela, isso você vai conseguir só com nível de especificidade, aí você depois vê se está curtindo, se faz sentido, se ajusta, você testa um mês, três meses, se compromete com o período, e a partir daí você se adapta, faz sentido? Faz sentido isso? Perfeito, sim, 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 faz sentido sim, 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 Show, e sobre a segunda, só para ter um tempinho em relação à sua segunda parte também, quando você for entrar numa sessão experimental com a Mel, quando você for fazer um acompanhamento inicial, uma troca e tal, você tem que gerar um máximo de valor, mais você não pode entregar a transformação toda, lembra que é uma amostra, então você tem que, vamos dizer, em uma hora eu resolvo o problema da vida da Mel para todos os tempos, que eu acho que não, pelo problema que você trouxe aí, não é só um encontro de uma hora que vai resolver tudo, mas se você limita aquele momento, 15 minutos, meia hora, 60 minutos, o que for a melhor forma de você de repente entregar um primeiro passo ou uma pequena vitória, para ela já se sentir, provavelmente a Mel estava o quê? Sem oxigênio, já, meu irmão, aqui, você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro, e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital, de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, ter que, ter que, ter que, você não tem que fazer nada, se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento, onde eu vou simplificar a sua vida na internet, eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você, que trabalhando aí 4, 5 horas por dia, você vai conseguir lucrar 5 dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês, a gente não vai ficar falando de faturamentos, com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão, menos de 1% consegue chegar aí, então se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo, para você estruturar um negócio online minimalista, então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Para quem não está conseguindo respirar, se ela conseguir dar uma respirada, nossa, tipo, você baixar um pouquinho a água, e ela entender que, fazendo uma jornada, você vai explicar para ela, existe uma jornada, você vai conseguir abaixar a água toda, você vai conseguir sair de banho tomado, empoderada, maquiada, para conquistar o tanto que ela deseja, aí só em dar essa visão, e ela entender que tem luz no fim do túnel, já é maravilhoso, você não precisa entregar já a luz toda, porque não dá, simplesmente, então de repente o que você fez com as empreendedoras, a dor delas era mais pontual, e você conseguiu numa live, num encontro, numa mentoria, ou no que você entregou, já resolver tudo, e aí duvido que elas não precisam ainda de você, com certeza elas precisam, mas você deu, você passou uma percepção de que já elas... Que já, sim. Então é importante você sempre demonstrar a jornada completa, explicar o mapa completo, para elas entenderem que você só falou disso daqui, existe isso, 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 ah, mas já está bom isso daqui, pô, mas você vai abrir mão de todo esse resto? Olha só, você vai se contentar com a migalha? Esse é só o primeiro passo, você pode ter isso lá na frente, então você faz o trabalho de futuro ideal, você projeta tudo que ela pode ter, e isso numa sessão experimental é maravilhoso, porque aí ela já vai sair dali com uma pequena vitória, então é muito importante pensar em algo tangível e concreto, é o balão de oxigênio, um exercício, uma ferramenta, uma percepção, uma luz para algo que ela não via, mas você mostra que o caminho... É mais bom. Porque verdadeiras transformações não acontecem, como eu estava falando, em stories ou numa live, de uma hora, ou numa sessão de meia hora ou 60 minutos, então, assim, eu acho que você vai ter mais recursos para depois conseguir fazer um follow-up e mostrar que, sim, existe um caminho mais profundo, caso elas queiram seguir em frente contigo. Perfeito. Valeu. Beleza? Claro, eu agora. Pelo menos eu estou agora mais focada, porque o que estava me incomodando era isso, exatamente. Estava tirando o tiro para o quanto eu era lado, então fica difícil assim. Foca na Mel por enquanto, tá? Não quer dizer que você vai focar para sempre nela. Para sempre nela, Ah, mas vou fazer um teste, pelo menos para começar, então, aí fica mais tranquilo. E aí você vai abrindo novas portas quando você solidificar bem o trabalho, né? Sim, sim. Em cada uma das etapas. Tá bom? Valeu, Ian. Muito obrigado, hein? Valeu, Suá. Parabéns aí pelo trabalho. Nada, foi um prazer. Valeu muito. Muito obrigado. A gente está aqui. Obrigado aí pela sua presença. E muito boa viagem. Tchau, tchau. Obrigado. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí essa live. O conteúdo foi bem profundo no início para mostrar para vocês que é mais que 15 segundinhos, né? A gente trouxe aí elementos para que vocês, vendo a gravação, possam já ter clareza da linha editorial perfeita, que é a linha editorial que vai gerar valor para a sua galera, que dá também para vocês, a partir daqueles pontos, né? Mininizador, estimular a sonho, quebrar a objeção, você criar uma narrativa super simples para levar essa pessoa para um a um, para o seu direct, para o seu WhatsApp, e aí você oferecer sessões experimentais gratuitas para a venda de produtos de maior ticket, né? Mentorias, consultorias e tal, que isso funciona muito bem. E aí depois, conhecendo super bem quem você vai ajudar, as suas mel, a sua galera, fica muito mais fácil você criar um curso online escalar. E aí você consegue criar sistemas que trabalhem para você, sistemas mais automatizados, inclusive, para quem não está sabendo aí, no dia 6 de dezembro vai rolar um evento no Me Experience, inédito. Nunca fiz esse evento, vai ser a primeira vez para vocês aí, onde eu vou mostrar no detalhe como construir esse negócio online minimalista para vocês criarem esse sistema aí, trabalhando 4, 5 horas por dia e rendendo distos, mais de 5 distos, né? Mais de 10 mil reais, 15, 20, 30 mil reais por mês aí, que é mais do que o suficiente para a gente ter uma vida top. E óbvio, se você botar mais lenha na fogueira, vai ter mais, né? Mas trabalhando 4, 5 horas, dá para fazer isso, que é a vida que hoje eu tenho, que a Thaísa tem, e cada um com seus negócios. A gente vai mostrar como que a gente fez os nossos e vai mostrar como que uma galera aí da tribo já vem construindo esses trabalhos, como o próprio Arnaldo, que participou da mentoria, do programa avançado, no Mi, e conseguiu botar no ar em uma semana já o que a gente trabalhou lá e teve uma aula que vende que só de lucro foram 17 mil reais investindo mil reais. Então dá para ter muito resultado legal porque tudo que eu trago é mais simples, focado no que a gente pode fazer nesse primeiro momento, o que deve fazer, não tudo o que pode fazer. Então eu vou trazer isso tudo aí para vocês, nesse evento que vai ser no Mi Experience. e espero que todos participem porque vai ser surra de conteúdo. Tá bom? Então, galera, grande beijo.